Hoje eu não vou trabalhar Hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu o ninho de espera não se mais segurou Galera ligando me chamando pra beber Desmaquei a reunião Venha só que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar E mais do que a caixa sumiu Ninguém vai me segurar Mas o que a caixa sumiu E o que a caixa sumiu Ninguém vai me segurar A caixa sumiu Hoje de manhã quando desperta a doutor A ver onde espera não sei mais Galera ligando, me chamando pra beber Desmaquei a reunião, venha só o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar, vou na tua barra Para, 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 para E o que a cachaça uniu, ninguém vai segurar Para, 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 para Mas o que a cachaça uniu Para, 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 para Mas o que a cachaça uniu, ninguém vai segurar Para, 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 para E o que a cachaça uniu, ninguém vai segurar É isso do gravações O rei da divulgação Paredão Amaralil, show Estourado CD's Estourados Chega mais sucesso pra galera Eita, meu brother, porrozeiro Olha o senhor das vaquejadas de todo o Brasil Meu parceiro, parceiro, vaque Olha que Nossa Senhora apareceu O rei das vaquejadas E aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Aqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar Baixei Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido Porque era prazer escondido Já que não é mais E vamos acordar esse prédio Pra fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo pra bailar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Pra fazer inveja pro povo Estão indo pra bailar A gente faz amor gostoso de novo Pra fazer inveja pro povo Pra fazer inveja pro povo A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Já são quatro da manhã E vamos acordar esse prédio E vamos acordar esse prédio Pra fazer inveja pro povo Estão indo pra bailar A gente faz amor gostoso de novo O nome da canção é E não se apega esse vaqueiro Ele se apega e não se apega a mulher Esse vaqueiro é rodado Gostando a vida de gado E não tem tempo pra amar E não se apega a essa luta na chão Esse vaqueiro é homem sem coração Ele se apega e não se apega a mulher Esse vaqueiro é rodado E passa em vaqueirado E vaqueirada roda Esse vaqueiro é rodado Eu digo a você Que assim que eu vou ser Você vai sofrer Eu sou valente Eu vim aqui E não se apega e não se apega a essa luta na chão Esse vaqueiro é rodado Esse vaqueiro é homem sem coração Esse vaqueiro é rodado Eu vou te amar Eu vou te amar Procuro um novo amor pra você Se apaixonar E deixa eu ir E por esse mundão E não se apega a esse vaqueiro na chão Ele só pega e não se apega e não se apega a mulher Esse vaqueiro é rodado E não se apega a essa luta na chão E não se apega a essa luta na chão Esse vaqueiro é homem sem coração Ele só pega e não se apega a essa luta na chão Ele só pega e não se apega a essa luta na chão E não se apega a essa luta na chão Eita, você é a mais topa das maquejadas! Fala, brother, por você! Bora aí, histórias e gravações! Foi o meu pai que me quis assim Fiz uma tela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de notou Foi o meu pai que me quis assim Fiz uma tela de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de notou Aonde eu chego só a sério no didim No meio da putaria o doutorzinho estourou Tô arrumado só com as top do seu lado Sou playboyzinha famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim que chegou o doutorzinho Alô pra mim que chegou o doutorzinho Alô pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim que chegou o doutorzinho Alô pra mim que chegou o doutorzinho Alô pra mim que chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Foi o meu pai, foi quem me quis assim Fiz matelar de raparigueirinho Com minha fama, agora alguém eu tô Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, foi quem me quis assim Fiz matelar de raparigueirinho Com minha fama, agora alguém eu tô Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só uma série, uma noite de No meio da putaria, o doutorzinho estourou Vou tá arrumando, sou castop do meu lado Sou plebózinha famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o vaquerinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Agora meu parceiro aqui na divulgações O rei da divulgação Agora a música nova pra galera É o Marcelo da divulgações, bora aí no divulgações Agora a massa quente que lhe muda você Alô pra mim, chegou o doutorzinho O sol daqui pronto é que eu vou lamentar Tô ficando louco só a imaginar Já pensou, o aconselhado que tá ensuando Eu vou mais avançando, o que cê tá esperando Já pensou, o aconselhado que tá ensuando Eu vou mais avançando, o que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano Relógio com o cansaço, o quarto com os lucidos Eu vi os todos os beijos que eu não te dei Saudade acumulando, eu não sei Até que conta que eu vou lamentar Tô ficando louco só a imaginar Já pensou, o aconselhado que tá ensuando Tô ficando louco só a imaginar Já pensou, o aconselhado que tá ensuando O que cê tá esperando Já pensou, o aconselhado que tá ensuando Já pensou, o aconselhado que tá ensuando Agora você andava aí, menino Tô ficando louco só a imaginar 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 Bebendo merinagem, doida pra fazer amor Mas se quer fazer amor Pode vir vaqueira turmalizado Ele não tá sozinho Mas se quer fazer amor Pode vir vaqueira turmalizado Ele não tá sozinho O vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma palavra pra cama E outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma palavra pra cama E outra pro seu caminhão Ela quis e foi no show, ela quis E pra coxir com o raqueiro, doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis Ela não é bebeu, menina de doida pra fazer amor Mas ela quis Ela quis e foi show, menino E pra coxir com o raqueiro Poxa, não foi você Pra tocar nos paletões do Brasil A Patricinha me falou que eu vi no do fazendeiro Queria andar com ela e ela que sonhou vaqueira A Patricinha me falou que eu vi no do fazendeiro Queria andar com ela e ela que sonhou vaqueira Ela quis e foi show, ela quis E pra coxir com o raqueiro, doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis Ela não é bebeu, menina de doida pra fazer amor Mas se quer fazer amor Pode vir o raqueiro atualizado Ele não tá sozinho, mas se quer fazer amor Pode vir o raqueiro atualizado Ele não tá sozinho, o vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma bala pra cama e outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter Duas paixões, uma bala pra cama e outra pro seu caminhão Mas ela quis e foi show, o chico ou o raqueiro, doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis Ela não é bebeu, menina de doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Ela não é bebeu, menina de doida pra fazer amor Você é meu brother, forrozeiro Assim do vaqueiro Processo lua estilizado Essa toca nas vaquejadas do Brasil Puxa meu brother, forrozeiro É mais top Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Olhou pro chão e veio o céu Anoiteceu, canto da tela Menina linda, acabou meu coração Dentro do meu coração, o cara do mundo Dança, vi, dançando nela Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Eu vou pra maquijada Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Anoiteceu, anão, mochão Anoiteceu, canto da tela Menina linda, só penso nela Eita cara, cara, não mudando, só vivo pensando nela Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Eu vou pra maquijada, só penso nela Eu abro a cancela, vi ela na estrada Isso é amor, uma ilusão Dentro do meu coração, o vaqueiro da noitada Roxa, o vaqueiro da noitada Agora vai só, vai dar maquijadas Processo multicanal Torador do Brasil Se o vaqueiro chora Eita canção maravilhosa A minha fazenda tudo está tão triste sem ela E não voltou até o poção Que não tem mais beleza Perdeu a cor Vaqueiro chora de amor Vaqueiro chora de amor Vão pendriol a cancela Vão ver se eu vejo ela correndo pra me abraçar Mas a noite é se não ver Aí me bate um desejo e só me reja chorar E o vaqueiro chora, e o vaqueiro chora Depois que ela volta e volta e pega o navio E o vaqueiro chora, e o vaqueiro chora Olhando pra cancela sem ver meu amor E o vaqueiro chora, e o vaqueiro chora Depois que ela volta e pega o navio E o vaqueiro chora, com medo só se pôr Olhando pra cancela sem ver meu amor Na minha fazenda tudo está tão triste sem ela E não voltou até o poção Até o poção, não tem mais beleza Perdeu a cor Vaqueiro chora de amor Vaqueiro chora de amor Vão pendriol a cancela pra ver se eu vejo ela correndo pra me abraçar Mas a noite é se não vejo Então me bate um desejo Só me resta chorar E o vaqueiro chora, e o vaqueiro chora Depois que ela volta e volta e pega o navio E o vaqueiro chora, com medo só se pôr Olhando pra cancela sem ver meu amor E o vaqueiro chora, e o vaqueiro chora Depois que ela volta e volta e pega o navio E o vaqueiro chora, com medo só se pôr Olhando pra cancela sem ver meu amor Bora meu patrão Nau do Arte O rei das artes do Brasil Uh! Bora meu patrão Nau do Divulgações Nau do Divulgações O rei das minas Se o vaqueiro chora Uma das canções mais tocadas nas vaques já do Brasil Não, não vai embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? E pense em nossa história, na nossa paixão O meu coração que não quer te perder Se eu ficar sem você Se o vaqueiro chora Se o vaqueiro chora Se o vaqueiro chora Eu te perder um dia o que vai ser agora? Se o vaqueiro chora Se o vaqueiro chora Se ele te perder um dia o que vai ser agora? Já me declarei em forma de canção O meu coração nunca te entregou Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adora que não vai me esquecer Se eu ficar sem você Se o raqueiro chora Se o raqueiro chora Se o raqueiro chora Vou te perder o que vai ser agora Se o raqueiro chora Se o raqueiro chora Se eu lhe perder o que vai ser agora Se o raqueiro chora Se o raqueiro chora Se eu lhe perder o que vai ser agora Se o raqueiro chora Se o raqueiro chora Se ele te perder o seu vaqueiro O seu vaqueiro chora Olha o meu papacapim dos meus sonhos Papacapim Pronto é forrozeiro Meu parceiro Ronaldo Arques O rei das artes Sobral Papacapim dos meus sonhos 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 N.R. Lachonete O papacabino meus sonhos O papacabino meus sonhos Suí, suí O papacabino meus sonhos O papacabino O papacabino meus sonhos O papacabino meus sonhos O papacabino meus sonhos O papacabino O bicho-maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia O bicho-maria É muito gostoso É muita alegria É muita melodia Ô papacabim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos Ô 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 papacabim Ô parceiro atuar da mídia Baloneário da mídia Pajéu Araribiceira Maridão da mídia Toca aí, Eduardo Ei, parceiro forte Processo pra galera Pesca nova Toca nos corações Vem, Gomi Tomando o copo e o cotovelo no balcão Bebe a senha do Wi-Fi do seu João Até nem bem não consegui me segurar E sabe como ela tá Pela foto que eu olho Tão gola que eu tô Tão gola o choro Tão gola o choro Minha vida parou Pela bela amor Eu vou me ver o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Desliga logo esse rapaz Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Eu liga logo Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Bebe a senha do Wi-Fi do João Até tentei e não consegui me segurar E deu vontade de saber como ela tá Pela foto que eu olho Tão gola o choro Tão gola o choro Tão gola o choro Minha vida parou Pela bela amor Eu vou me ver o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Desliga logo esse rapaz Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse rapaz Senão eu vou morrer de amor Pois é, segura a galera Pra meu povo é zero, pra meu povo é zero Suíço do ragueiro Bebê que tá trazendo a nova revolução Com uma mão na frente, carro tá num paridão E você não aprendeu, eu vou te ensinar Eu vou mandar fazer o solinho da maldade Do jeito que tá trazendo a nova revolução Com uma mão na frente, carro tá num paridão E você não aprendeu, eu vou te ensinar Eu vou mandar fazer o solinho da maldade É chão, essa novinha vai no chão 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 Passa novinha vai no chão Passa novinha vai no chão É chão, essa novinha vai no chão É chão, essa novinha vai no chão Tá trazendo a nova revolução Com uma mão na frente, carro tá num paridão E você não aprendeu, eu vou te ensinar Eu vou mandar fazer, solinho da maldade O GD que tá trazendo a nova revolução Com uma mão na frente, a outra no paredão E você não aprendeu, eu vou te ensinar Eu vou mandar fazer, faz o solinho Mas essa novinha vai no chão Mas essa novinha vai no chão Mas essa novinha vai no chão Mas essa novinha vai no chão, minha caixão Essa novinha vai no chão, minha caixão Mas essa novinha vai no chão Mas essa novinha vai no chão Mas essa novinha vai no chão Vai, vai Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se eu dançar, todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela dali, tu vai naquela culá Tô vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se eu dançar, todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela dali, tu vai naquela culá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado? Aparece, eu pego ela E tu, pega amiga dela, eu pego ela E tu, pega amiga dela, eu pego ela E tu, pega amiga dela Tá tudo preparado? Aparece Dali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se eu dançar, todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela dali, tu vai naquela culá Tô vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha Se eu dançar, todo mundo pega, bora combinar Eu vou naquela dali, tu vai naquela culá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado? Aparece Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado? Aparece Agora meu parceiro Henrique de divulgações Agora meu parceiro forte Agora meu parceiro Henrique de divulgações Rigo de divulgações A Marques é quente, querido com você Bora reestudo, gravações E essa aqui vai pra toda a vaqueirama do meu Brasil Ela me fez comprar o carro Novo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis e presente Falou que a botina não combina mais com a gente Diz que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, meu rimor, meu violão Não deixo não Largar o meu chapão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser raquê ou rimor no meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapão pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Ela me fez comprar o carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Dei um tênis e presente Falou que a bobina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixar de ser pinhão, de ouvir modão Meu violão não deixo não Largaram meu chapéu pra usar Jão, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser pinhão, de ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Largaram meu chapéu pra usar Jão, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Esse é o prédio do Rosário 5, o Vaquê do Brasil Vaquê do Brasil Vaquê do Brasil Agora tá com tempo pra ninguém escutar Agora diz que ama e que vai mudar Sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e estou caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Eu caio na rotina, você escutou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Não dá pra levar esse amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se eu tenho não dar valor Não dá minha sede de fazer namor Não dá pra levar esse amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se eu tenho não dar valor Não dá minha sede de fazer namor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Não dá minha sede de fazer namor Não dá pra levar esse amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se eu tenho não dar valor Não dá minha sede de fazer namor Você é a mais topa das vacas lá do Brasil Trave meu próprio Borrato Música